E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, seguinte, eu quero que você imagine primeiro uma lanchonete e um cara que pede três tipos de hambúrgueres. Ele vai testar cada um desses hambúrgueres, mas no final ele só vai comer um. Então, você acha isso aqui certo? É exatamente isso que acontece quando você oferece mais opções do seu projeto para o seu cliente. Não é errado oferecer mais opções, desde que você receba um pouquinho mais por isso. Mas mesmo assim, as chances de você se enrolar são grandes. Primeiro, porque além de você ter que criar três opções, na hora de alterar os detalhes, ele vai querer experimentar modificações nas três opções. E o tempo que você gastaria fazendo as três opções, você poderia estar começando um novo trabalho, consequentemente ganhando mais nesse mesmo tempo. Ou seja, não é o ideal. Primeiro, você tem que entender que os projetos de design não é que nem uma loja de roupa, que você vê várias ali enfileiradas e é só andar e escolher. Bom, os projetos de design são exclusivos porque são feitos com base nas informações da empresa específica. Ou seja, não existe outra igual. É um projeto basicamente artesanal. E como a ideia é não oferecer várias opções, o ideal é que você tenha tempo de oferecer a melhor forma possível. Você se dedicando, obviamente, a uma só peça, claramente o resultado vai ser sem igual. Ou seja, é melhor um projeto excelente do que três versões meia boca. E eu falo isso pra vocês porque eu já fiz isso. Eu oferecia várias opções e passava mais tempo criando e, consequentemente, o cliente demorava mais pra decidir e pedia alterações em todas as opções pra ver qual ficaria melhor. Olha, eu gostei da primeira opção. Mas minha esposa, minha esposa gostou da segunda. E meu filho não gostou muito da terceira, mas ele tem dois anos. E meu cachorro não gostou da quarta opção. Tem como você misturar todas e fazer um Frankenstein pra mim? Bom, seguindo essa base, atualmente eu faço apenas uma opção, ganho muito mais tempo e nem preciso fazer as alterações. Porque eu fico com mais tempo pra poder trabalhar ao máximo em cada projeto. Ou seja, eu ganhei mais tempo e mais dinheiro. Então aí você pensa, ah, eu posso me dedicar ao máximo fazendo cada projeto. Eu consigo, eu sei. Você basicamente vai ter que montar três projetos pra cada cliente. Você vai ter que estudar e pesquisar a identidade visual três vezes pra depois ainda ter que montar uma apresentação pra cada projeto. Você vai demorar semanas, se não meses, pra poder criar um projeto. E o seu cliente mais tempo ainda pra poder aprovar. Você acha que vale mesmo a pena? Mas no caso, se seu cliente prefere várias opções e você não sabe como convencê-lo que a melhor forma é trabalhar com um só projeto, é aí que entra o briefing. Bom, o briefing explicando de forma rápida são informações que você vai pegar pra que possa executar o trabalho. Então você fala pro seu cliente que você vai elaborar algumas perguntas. E baseado nas respostas, você vai fazer uma pesquisa, vai fazer um estudo pra poder desenvolver um trabalho e especificamente focado no negócio dele. E, é claro, adaptando todas as exigências que ele mesmo pediu. Ou seja, vai ser só uma opção, mas vai ser a opção ideal. E nisso, a sua interação com o seu cliente melhora, o seu posicionamento melhora, o seu trabalho também e, é claro, o resultado final também vai melhorar muito. E antes que você me pergunte, ah, mas existem marcas que foram feitas durante um longo processo e ofereceram várias opções juntamente ao cliente? Sim, é claro, você tá certo, existe. Só que, mais ou menos. Existem, sim, grandes marcas que foram construídas durante um longo tempo e, claramente, foram, sim, feitas diversas opções que foram apresentadas para o cliente. Mas, a gente só tem uma pequena, gigantesca diferença. A gente tá falando de grandes marcas proporcionalmente construídas por grandes agências. E, obviamente, eu não te conheço, mas eu sei que você não é uma grande agência. Você é um freelancer. Eu sei que eu não te conheço, mas eu tenho certeza que quando você cobra caro em um projeto, ainda não chega aos pés do que uma grande agência cobra no mesmo projeto. E quando eu falo que uma grande agência cobra muito, eu tô falando que cobra muuuuito mesmo. Bom, mas pra você ter ideia do que eu tô falando, eu vou te dar um pequeno exemplo aqui. Então, vamos falar de um carinha não tão conhecido assim, chamado Steve Jobs, que, logo depois dele ter sido mandado da Apple, ele resolveu montar uma empresa dele. E a empresa se chamava Next. Era uma empresa que oferecia um computador com seu diferencial. Além das especificações técnicas, o foco era ter um formato quadrado. Um cubo, literalmente. Então, ele procurou um cara chamado Paul Hand. Ele foi um grande designer americano, responsável por grandes marcas, tipo a IBM, ABC e a UPS. E que, ao estudar a empresa do Steve Jobs, Paul Hand sugeriu que a marca seguisse a mesma identidade do produto. Ou seja, também tinha que ser no formato de um cubo. E é claro que o Steve Jobs logo adorou a ideia e foi pedir várias opções pra ele, pra que ele pudesse escolher entre elas. Paul Hand logo falou, Ah, beleza, eu posso resolver o seu problema. Eu vou criar seu projeto, eu posso te entregar e, obviamente, você me pagar. Mas, eu não desenvolvo mais de uma opção. Bom, o Steve Jobs só olhou e... Ah, tá bom. Então, algumas semanas depois, o Paul Hand chamou o Steve Jobs pra poder apresentar logo pra ele. E é claro que o Steve Jobs adorou, né? Bom, a marca representava bem o produto pelo conceito que tinha, que representava muito bem os computadores que o Steve Jobs oferecia. Mas, o Steve Jobs, como um cliente padrão, o Steve Jobs só chegou aí, Oh, não, ficou massa, mas... Eu quero fazer só uma alteraçãozinha. Ele queria mudar o tom de amarelo e colocasse um tom bem mais vivo. Então, agora você imagina a cara que o Paul Hand fez. Então, o Paul Hand levantou, deu um socão na mesa e falou, Olha aqui, rapaz, eu tenho 50 anos trabalhando com isso. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Não me venha dizer o que eu devo fazer. Então, foi aí que o Steve Jobs chegou e falou, Hum, tá bom. Então, agora você consegue imaginar quanto custou essa marca? Custou 100 mil fucking dólares. E agora tu imagina isso. Steve Jobs era chato pra caramba em questão de design. E teve que concordar com o oráculo do design também. A maior lenda de design que já pisou na face desse planeta. Mas agora você pode falar, Ah, mas a estética das logos e das artes que ele fez era bem simples. Mas aí você tem que parar pra olhar a época que ele fez. Na época que ele fez, ele estava anos luz à frente do seu tempo. E se você quer saber, teve muitas outras empresas que se inspiraram no estilo do projeto do Paul Hand. Que é só você dar uma olhada nessa pequena empresinha aqui, quase nada conhecida. Bom, pra concluir, você não precisa ser um Paul Hand pra poder explicar ao seu cliente que não é necessário fazer várias versões do mesmo projeto. É claro que também você não precisa chegar e dar um soco na mesa, beleza? Só basta você fazer uma boa apresentação de projeto explicando como você chegou naquele resultado final. Mostrar o que houve de estudo, muita pesquisa, mostrar o porquê daquele resultado. Lembrando que, pra você, pequeno freelancer, pode ser que seu projeto apresentado realmente não seja o ideal. Aí sim, você vai ter que fazer modificações ou até mesmo ter que começar o projeto do zero. Mas é claro que isso aí vai ser acertado com o seu cliente e, obviamente, a partir do segundo projeto você pode começar a cobrar um pouquinho por isso. E mesmo que o trabalho seja assim, ainda seria a forma mais fácil, prática e daria o melhor resultado pro seu trabalho final. Então, coloca na cabeça aqui, você está trabalhando em cima só de um projeto. Se fossem três projetos, você demoraria bem mais tempo e se enrolaria todo. Então, espero que você tenha gostado da dica de hoje, muitos seus costumes, que eu tenho certeza que você terá um ótimo resultado e ganhará muito mais tempo. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí